Iremos fazer um comparativo entre o modelo DZ-Hill e esse novo motor DZ-Stark. Aqui temos o modelo DZ-Hill 400 para 400 kg e 30 ciclos de acionamento. E aqui temos o DZ-Stark 400 para 300 kg se usar essa engrenagem de 18 dentes ou para 400 kg se usar a engrenagem de 12 dentes. Mas o número de ciclos suportados por esse motor é menor. Apenas 15 ciclos por hora. Os dois motores usam a mesma placa POP Agility que pode ser programada manualmente ou pelo programador PPA que é muito mais fácil. Essas placas estão aceitando todos os controles 433 MHz. Não precisa ser original. Mas um detalhe, precisa ser desbloqueado pelo programador PPA para aceitar qualquer controle. Então temos aqui o DZ-Stark que usa essa carenagem plástica ABS que lembra os DZ-Hub com esses ângulos retos. E aqui temos o DZ-Hill com essa carenagem de plástico padrão, certo? Bom, então temos aqui a altura dos dois motores exatamente iguais. A base e a engrenagem se coincidem. Então se vocês têm um DZ-Hill e agora quer colocar um DZ-Stark, não tem problema. E agora aqui a coroa de nylon. Bom, então vamos para as considerações finais. Aqui no DZ-Stark temos um estator com menor potência que o DZ-Hill. Por isso o número de ciclos do DZ-Stark é menor que o DZ-Hill. 15 ciclos no DZ-Stark e 30 ciclos por hora no DZ-Hill. E aqui no eixo engrenado tem uma diferença de altura, embora os dois usem a mesma engrenagem. E aqui a engrenagem metálica de 18 dentes que pode ser usado no eixo engrenado dos dois motores.